No dia 22 de dezembro de 1967, o cruzeiro de cabine Witchcraft saiu da marina na cidade de Miami. Mesmo com apenas 6 metros de comprimento, as luzes do barco ainda eram visíveis à cidade quando o barco reportou uma colisão. A colisão não causou nenhum dano significativo. Os tripulantes, que eram dois homens, apenas requisitaram um barco replicador para serem ajudados de volta para a costa. Eles não emitiram um SOS ou um pedido de socorro imediato. O barco de ajuda chegou em 19 minutos, mas ele não encontrou nada. O cruzeiro de cabine Witchcraft tinha desaparecido sem deixar rastros. A região do Oceano Atlântico entre a costa de Miami, Porto Rico e a Ilha de Bermuda é conhecida como Triângulo das Bermudas. Esse é um dos muitos desaparecimentos misteriosos reportados na região e se torna ainda mais misterioso por eu ter escondido um fato. O barco Witchcraft estava navegando durante uma tempestade de noite. Esse detalhe é ignorado quando a história é contada na sua versão mais dramática. Uma embarcação próxima da costa desaparecer sem deixar rastros parece misterioso. Agora, uma embarcação desaparecer numa tempestade no meio da noite, nem tanto. O mar é um local perigoso e especialmente durante tempestades não é estranho um barco pequeno e danificado sumir, ainda mais nessas condições. A questão que eu quero explorar nesse vídeo é, será que existe algo mais perigoso no Triângulo das Bermudas do que no resto do oceano? Será que o Triângulo das Bermudas especificamente é um local extraordinário? Se sim, o desaparecimento do Witchcraft é um exemplo ruim. Então vamos tentar outro exemplo. Só antes, eu gostaria de lembrar que as inscrições para a imersão dev da Lura já começaram e essa é a oportunidade perfeita para você aprender programação do zero e montar o seu primeiro código. São cinco aulas totalmente gratuitas e elas são de verdade para todo mundo, não importa se você é um aluno da Lura ou não. Ah, e você também não precisa de nenhum pré-requisito porque todo mundo aprendeu a programar do zero um dia e com você não vai ser diferente. Você pode se inscrever clicando no link aqui da descrição. As inscrições começaram no dia 9 de janeiro e vão até o dia 29 desse mês. A imersão começa no dia 30 de janeiro. Essa é a oportunidade perfeita para você que sempre quis aprender a programar, mas não sabia por onde começar. Clique aqui no link da descrição e se inscreva de graça para não começar o ano perdendo uma oportunidade incrível de aumentar o seu conhecimento. O Triângulo das Bermudas pode até ser um mistério, mas mais misterioso ainda seria você perder uma oportunidade dessa que está literalmente caindo no seu colo. E de graça. Agora de volta ao vídeo, vamos ver mais um exemplo misterioso do Triângulo das Bermudas. Vibe misteriosa. Dia 14 de março de 1918. O navio militar USS Cyclops com 19.600 toneladas, uma tripulação de 309 pessoas e um carregamento de minério de manganês partiu da ilha de Barbados. O destino é a cidade de Norfolk, no estado americano da Virgínia. Mas o navio nunca chegou no seu destino. Ele sumiu no caminho. As primeiras hipóteses eram de que o navio tinha sido abatido por torpedos e minas alemãs. Afinal de contas, o mundo estava no meio da Primeira Guerra Mundial, então isso era uma possibilidade que não podia ser descartada. Só que a ideia foi abandonada quando a Alemanha não tomou crédito por ter afundado o navio. A perda do navio ficou sem explicação na época, o que foi um verdadeiro mistério. Ninguém tinha a menor ideia do que tinha acontecido. Novamente, o Triângulo das Bermudas tinha feito mais vítimas. Ah, pera, mas tinha mesmo. O navio estava saindo de Barbados e indo em direção norte. E Sué se afastando do Triângulo das Bermudas. Além disso, o local mais provável para ele ter afundado foi próximo do seu destino, que fica em Norfolk. Ou seja, há centenas de quilômetros a norte do Triângulo das Bermudas. O USS Cyclops provavelmente afundou durante a tempestade que causou dano no avio devido a sua carga de metais pesados. Tanto é que dois navios do mesmo modelo afundaram dessa mesma forma nas décadas seguintes. Ou seja, isso indica que um navio como o USS Cyclops tinha problemas estruturais e não era seguro atravessar uma tempestade com uma carga pesada de metais. Esse é um dos casos mais famosos do Triângulo das Bermudas. Que não aconteceu no Triângulo das Bermudas. E isso é surpreendentemente comum. Dependendo das fontes que você usa, desaparecimentos a milhares de quilômetros do Triângulo das Bermudas são atribuídos à região. Alguns desaparecimentos que aconteceram perto da Inglaterra às vezes são incluídos nos mistérios do Triângulo. Então, sendo direto, existe uma quantidade notável de desaparecimentos e acidentes na região do Triângulo? Sim! Existe uma quantidade fora do normal de desaparecimentos misteriosos? Não! A razão que torna tão fácil encontrar histórias misteriosas sobre o local é a seguinte. O Triângulo das Bermudas é uma das regiões com um dos maiores tráfegos de aviões e barcos no mundo. Por pura estatística, vai existir um número alto de acontecimentos estranhos observados lá. Mas isso não quer dizer que o lugar é mais perigoso do que outros lugares do oceano. Isso é tipo dizer que Marte tem o trânsito mais seguro do sistema solar, sendo que não existem carros trafegando por lá. Além disso, as histórias são frequentemente exageradas para criar um mistério artificial. Desaparecimentos fora do Triângulo das Bermudas são associados a ele. Hipóteses mais simples para desaparecimentos são muitas vezes omitidas. Detalhes cruciais são ignorados para obter histórias mais dramáticas. E eu admito, um bom mistério é divertido, só não quando ele entra no caminho da verdade. Mas o verdadeiro mistério do Triângulo das Bermudas é... Por que ele sequer virou um mistério? E aí, o que vocês acham? Muito obrigado e até a próxima! O que vocês acham?